Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Manser E hoje vocês vão conhecer aqui nossa nova versão do Reaper, galera SSD da Manser, o Reaper S Basicamente vai ser um vídeo bem rápido, só mostrando pra vocês as diferenças entre um e outro Já temos unboxing e teaser das outras versões, mas hoje vai ser o Reaper S E antes de você conhecer ele bem de partinho, você que ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo, se inscreva no canal Deixa o seu like pra dar aquela fortalecida E agora sim, bora conhecer o Reaper S bem de partinho E aqui está a caixinha do Reaper S Pessoal, aqui na frontal já vai ter toda a estampa de que vai ter no próprio SSD Algumas outras informações aqui embaixo, que é leitura, tamanho E já vou passar pra vocês aqui atrás algumas outras especificações mais técnicas E a janelinha aqui já tendo acesso ao SSD, mas bora já abrir e ver o SSD em si Abrindo aqui já temos o SSD E olha só, essa estampa aqui é direto no SSD, não é colado Ele é realmente estampado diretamente no SSD Mesma questão aqui, o portalzinho Em volta aqui os fantasmas na lateral aqui do portal As foices e aqui embaixo o Reaper S E 240 GB que é a informação que deu ser um SSD de 240 GB Aqui na parte de trás já o modelo, o serial number e tudo mais As furações pra fixação no seu gabinete embaixo E as laterais também, dependendo do seu gabinete Você pode fazer a fixação por essas furações aqui Por essas furações ou pelas furações aqui laterais Aqui embaixo as conexões SATA tanto de alimentação quanto de dados Pro seu SSD e todo o restante na cor preto fosco Todo construído em plástico ABS, pessoal E agora aqui basicamente todas as especificações mais técnicas dele pra vocês Um SSD de 240 GB com uma leitura de 530 MB por segundo E uma gravação de 490 MB por segundo E possui uma memória flash TLC E o tamanho padrão aqui de SSD de 2,5 polegadas, galera Perfeito pra você colocar no seu computador E já aumentar o desempenho se você tem só um HD Ou até mesmo colocar alguns outros jogos instalados diretamente nele Ou utilizar já ele como primário com instalação aí do Windows nele mesmo Fazendo o seu computador ficar muito mais rápido E esse aqui foi o Reaper S, galera Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse SSD E eu vou deixar o link dele aqui na descrição Caso você já queira correr e adquirir o seu Lembre-se aqui embaixo nas nossas outras redes sociais Então se você não quer ficar por fora de nada Acompanhe todas elas lá É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo